www.arco-íris.com.br Boa tarde meus meninos! Ficam a saber que eu tenho 46 anos feitos ontem, nunca tinha visto um... Não me lembro o nome, um arco-íris como este. Impressionante! Impressionante este arco-íris! Nunca tinha visto nada assim! Porra! Olhem bem! Olhe aí! Está doido! Bom dia meus meninos! Hoje viemos aqui à parvalheira da Vanessa. Viemos visitar aqui a escola primária dela. Foi aqui que a Vanessa brincava. Ali é o jardim de infância, acho eu o que ela estava a dizer. Então ela brincou aqui, quando era caninha. Até hoje, nove anos ou dez, peraí! Nada mal! Uma torriolazita, para ser aqui tudo assim bonita. Estão vendo? O que ela via das salas de aulas. Ah, é espetáculo! Com escola primária, plano de construções. Câmara Municipal de Santarém, deve ser. Isto pertence a Santarém, não é? Isto é a Bitureiras, acho eu, ou qualquer coisa assim. Estava ali a ver uma bela amoureira. Estão a ver ali? Carregadinha de folhas. Lembram-se para o que era amoureira? Para os bichos da seda. Que a malta fazia cultura de bichos de seda em casa, até elas ganharem as borboletas e depois terem ovos. Uma maravilha! Bom, está a chover e a fazer sol. E as velhas a comerem pão mole. Estamos aí a cinco minutos da casa dos pais da Vanessa, só que ela quis ver isto. E agora vamos dar uma volta aí com eles aqui a pé. Dá aqui uma voltinha e tal, estamos bem estacionados, penso eu. Ela deixou a porta aberta e chave no carro e tudo. É normal, não é? Bom, até já! Bom dia, meus meninos! E onde é que eu estou hoje, segunda-feira? Perguntam vocês, onde é que este gajo está a uma segunda-feira de manhã com roupa de trabalho? Olhem! Fazer a meditação de três segundos hoje, que eu não tenho muito tempo. São oito e vinte e cinco, eu combinei oito e meia lá no... Na rapaziada ali onde eu estou a fazer o pular duro e tal. Mas eu já mostro a vocês o que é que ando a fazer. Bom, até já! Hoje andamos aqui num quartito, a pôr um isolante e teto, porque parece que os vinhos fazem muito barulho. E então pronto, para proteger a malta um bocadinho. Fazer o quê, não é? E depois vai levar isto dentro de umas calhas, mas eu depois vou mostrando como é que fica. Então se tiverem que ver, se tiverem os vinhos muito chá, desavisem! E a gente aqui, se vocês percebem como é que isto é feito, levo uma camada coisada à parede, estão a ver? Agarrada à parede e depois levo outra camada na calha, estão a ver? Por causa esta não fui eu que comprei, foi ele. E eu trouxe uma calha com uns centímetros e ele trouxe isto muito mais grosso, portanto. Mas não faz mal isto no fim, bate tudo certo e agora o copilador aqui, coisa e tal. Fica certo, não é o ideal, mas pronto. A gente só viu o material que cá estava quando cá chegámos. De qualquer maneira, vamos andando. A seguir vou isolar aqui o teto e eu estou cheio de comechão por causa desta lã de rocha. Faz uma comechão, dá nada. O senhor estava a dizer que ia fazer mais a seguir a isto, depois daqui um tempo, mesmo, whatever que ele possa. A gente vai fazer mais acho 2 quartos e uma casa de banho, qualquer coisa assim. Porque acho que os vinhos são um bocado barulhotos. E pronto. Amanhã vamos buscar o copilador, vamos começar a fazer isto e tal. E está feito, não há mais nada a fazer. Beijinhos e abraços para vocês. E está a andar, pronto. Adeus. Estou só a espera que a filha chegue e irmos embora para caselas. Adeus. E mesmo com a sisiness, nós vamos dar isso também. E para osConfios para debil飯, não é tudo dado... Exato pelo anyão afirma, todos osícios que você prestam dentro... E tem que descoberia toda. E estão building uma pequena aldção. E dar главное para acertar ela para levar por acontecimentos como por acrílicas, E tem que estar emITTaways para comuns to сказать, ou para funcionar. trenches uma aplicação. Caso entre cabalho até um pouco de vaca e outro. Vamos lá. 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 Aqui. Mistura. Vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.